O que me importa é que eu nasci pra te adorar Eu viverei Por sua imensa graça E caminhar com Cristo sempre vou Proclamarei É meu Senhor, meu Pai E pode ser o teu Senhor também Seguirá Nas fontias de Deus Mas como fui Tu recebi Perdão Sem compaixão Não posso mais viver Eu sou amado E devo amar também A falta de amor Constrói Que ele está Nós estaremos Prontos para amar Seu rei 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 Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou-me, na escuridão, desde que encontrei a Cristo, e senti o seu tão terno amor. Tenho achado paz e vida, e vida, pra sempre cantarei em louco. Jesus tocou-me, oh, tocou-me, oh, tocou-me, de paz encheu meu coração, quando o Cristo Jesus me tocou-me, oh, tocou-me, da escuridão. Vem comigo aquele lá, vem comigo aquele lá, vem comigo aquele lá celestial. Vem comigo aquele lá, vem comigo aquele lá, sim, nesse lá celestial. haverá gozo nesse lá, haverá gozo nesse lá, felicidade nesse lá. Sim, nesse lá celestial, celestial, eu tenho um lugar glorioso muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol. Eu vou morar, eu vou morar, eu vou morar, eu vou morar, eu vou morar na terra além do sol. Muito além do sol, oh, guia. Guia, 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 guia. Que o Senhor guia nesse lá, aleluia, que o Senhor guia nesse lá, vem aleluia. Vem, vem comigo Vem, vem meu irmão Vem, vem, vem comigo Vamos orar Naquele lar Vem, vem, vem Vem comigo aquele lar Vem comigo aquele lar Vem, vem, vem lá celestial Vem comigo aquele lar Vem comigo aquele lar Sim, nesse lar celestial Eu vou deixar meu fardo Aqui Jamais eu sofrerei Jamais eu sofrerei Jamais eu sofrerei E livre sem o fardo Jamais eu sofrerei Já não haverá mais dor Não, não, não E hoje Não haverá mais dor E hoje Não haverá mais dor Não, não, não E hoje não haverá mais dor E hoje não haverá mais dor E hoje não haverá mais dor Vem comigo aquele lá Vem comigo aquele lá Vem comigo aquele lá Celestial Vem comigo aquele lá Vem comigo aquele lá Sim, nesse lá Celestial Celestial Vem comigo aquele lá Se aquele lá Te amo Santo Só tu és santo Pra te adorar Foi que eu nasci Pra te adorar Foi que eu nasci Vem comigo aquele lá